Bem, ontem tivemos aí as notas do Dragon Age VeioGuard, ele tá com média de 84 ali no Metacritic, notas muito boas Mas a galera começou a comentar sobre o fato da EA estar boicotando as pessoas que falaram mal do Dragon Age VeioGuard Não tá mandando chaves pra essas pessoas que falaram sobre isso E nesse vídeo aqui também, eu quero falar aí sobre o envio de keys Como é que funciona o envio de chaves pra canais, pra sites Quero dar um pouquinho minha opinião sobre isso porque é algo que eu já vivo há alguns anos E eu sei como é que funciona o jogo aqui, como as coisas funcionam, tanto pra canais quanto pra sites A gente vai comentar sobre isso Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo Bem, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que quem está reclamando de que não recebeu a chave O que aconteceu? Deixa eu mostrar aqui primeiro o perfil que falou sobre isso O perfil Wolfheart FPS, ele falou que 3, ele e mais 3 criadores Foram poucos mais críticos sobre o hands-on do Dragon Age Pra quem não sabe, a galera há um ou dois meses atrás jogou o Dragon Age VeioGuard 6 horinhas ali do jogo E ele falou que essas pessoas que foram mais críticas, nenhuma delas recebeu o código de review Pra dar opinião do jogo no lançamento Então ele deu a entender que está tendo uma espécie de seleção da EA Pra não mandar chaves pra quem criticou o jogo um pouco mais forte nos previews A gente teve um vídeo do Facts for Life também falando a mesma coisa Que é um site que tem um milhão de seguidores O Facts for Life é bem conhecido pela Wicked Souls Eles tem uma Wicked Dark Souls que é muito boa E eles também, eles mostraram ali o trecho que eles criticaram Foi uma crítica muito tranquila Mas eles acharam que aquilo ali foi um motivo de não mandarem a chave pra eles E, entretanto, a gente tem, por exemplo, o Fantasy Files falando Que o Luke Staffan foi bem positivo em relação ao jogo E que não recebeu o jogo também Então a gente tem pessoas que também foram bem positivas no jogo E não receberam a chave do jogo em antecipado Entretanto, a gente tem, por exemplo, esse perfil aqui que é o Skill Up O Skill Up, ele falou antes do jogo Eles tiveram uma impressão relativamente positiva Mas eles desceram críticas, sim Principalmente o visual dos Kinares, que tá bem feio Eles falaram um pouco sobre esse visual E eles ainda se receberam E eles foram um canal que fez uma review bem negativa pro Dragon Age Veio Guard Que no título tá, eu não recomendo o Dragon Age Veio Guard Mas eles receberam a chave também Mas é aqui que surgiu essa discussão Só que vamos lá, primeiramente Quem tá reclamando sobre isso são perfis de influencers São canais do YouTube Em nada muda a nota do Metacritic, primeiramente O pessoal tá falando que, pô, isso é uma manipulação com as notas e tal Os sites que postam notas no Metacritic Até agora a gente não viu nenhum deixou de receber Nenhum que posta lá deixou de receber a chave do jogo Se chegasse, pô, um canal, um site Que posta nota no Metacritic E fala, ó, a gente criticou no preview lá E não mandaram a chave pra gente Beleza, houve manipulação de notas Entretanto, o que a gente tem são influencers falando sobre isso Influencer, né, que é quem tem canal no YouTube apenas E não tem site Eu sou influencer, né, esses canais são influencers Eles não manipulam Eles não postam notas no Metacritic Então, se eles recebessem ou não recebessem As notas do Metacritic seriam as mesmas Tá, só pra gente deixar claro Se aparecer algum site que até agora eu não vi Se aparecer algum site falando, ó A gente criticou, o Dragon Age veio guard Não recebemos a chave E a gente tá no Metacritic Aí eu vou falar, beleza, os caras tão selecionando Perfis que falaram bem pra nota Pra manipular a notinha Isso daí é errado Mas até então só foram canais E aí vamos entrar no nosso assunto sobre envio de chaves É um assunto que eu queria até conversar um pouco Essa oportunidade é legal de a gente comentar Sobre como é que funciona o envio de chaves Dentro de canais e sites Bem, desde muito tempo atrás É um negócio que eu comento aqui E eu falo que existe uma Não seria uma panela Mas existe uma prioridade Pra envios pra sites Se você é site e você é canal E você tem, às vezes, o mesmo tamanho De site e de canal A prioridade vai ser pro site Às vezes, até o site é menor que o canal E a prioridade é pro site Existe uma forte prioridade pra sites Eu já comentei isso um tempo atrás Nos meus perfis Falando, cara Eu tenho vontade de montar um site Extensão do canal Que é justamente pra facilitar A ganhar chave Porque eu não ganho chave de todos os jogos E se eu tivesse um site Seria mais fácil O Flow Games não recebeu Veio guard Até onde eu vi aqui, inclusive, tá? Mas o Flow Games recebe muita coisa E eu diria que o que facilita Porque o Flow Games hoje é um site Então existe isso Prioridade pra sites E existe uma segunda prioridade Que é a maior prioridade de todas Que hoje em dia está se intensificando mais ainda Que é priorizar sites de Metacritic O site tá no Metacritic Automaticamente ele é prioridade pra receber chaves Queira você ache isso justo ou não O Metacritic, hoje em dia Tirando o marketing inicial do jogo De antes do jogo lançar O Metacritic é um marketing absurdo pra games, tá? É absurdo A primeira coisa que a gente faz Quando o jogo vai sair É olhar as notas Ah, eu não concordo com as notas As notas... Ah, o mundo não pensa assim Todo mundo olha a nota Não adianta Por mais que a gente já converse E fale aqui Você tem que ler as almas Pra ver o que você acha do jogo A galera, a primeira coisa que faz É olhar a notinha A galera vai lá e olha a nota Isso daí é indiscutível E é um marketing Mano, o jogo vai ser muito mais falado Se ele chega lá e tiver um 96 no Metacritic 95 no Metacritic A galera vai falar pra caramba do jogo A galera falou muito de Astrobot Que era um jogo que tava bem ali Ali baixinha a poeira A poeira levantou Porque a nota do jogo é boa Metafor, a galera comentou muito mais Sobre o Metafor Que... Tudo bem, já tava um pouco hypado Mas a galera comentou mais do Metafor Porque é 90 mais, mano Então notas são faladas A galera comenta nota A galera pode achar que não é justo Que as notas não importam E muitas vezes Óbvio que você precisa jogar o jogo Pra você formar a sua opinião Mas a nota é um parâmetro E é um marketing inicial Muito forte Hoje as empresas olham isso As empresas bonificam funcionários Dependendo da nota do jogo Isso é olhado E é óbvio que as empresas Vão priorizar o que? O sitezinho Que vai dar a nota Pro joguinho dela Né? Então ela vai mandar a chave Pra esse site E o que acontece muitas vezes É que o número de oportunidades Eu diria Pra você testar um jogo antecipado É maior Do que as chaves finais Então as vezes os caras mandam 100 pessoas Entre sites e influenciadores Pra testarem um jogo antecipado Chega na hora Os caras tem 20, 30 chaves Não é todo mundo que vai receber a chave E eu falo isso de experiência própria Eu testei o Dragon Ball Na Gamescom O Dragon Ball Sparking Zero A distribuição de chave Do Dragon Ball Sparking Zero Foi bem pouca Não foi uma distribuição muito boa Eu não recebi Testei o jogo antes Não recebi chave Do Dragon Ball Sparking Zero Não falei mal do jogo inclusive Não recebi Entretanto eles priorizaram sites Que dão nota no Metacritic Mandaram pra esses sites Né? O Dragon Age Vou falar sobre o Dragon Age também Eu fui chamado Em meio a essa galera aí De testar o Dragon Age Lá na Califórnia Eu não pude ir Lá nos Estados Unidos Porque eu não tinha visto Eles me chamaram bem em cima da hora Tô tirando meu visto agora Inclusive pra tomar vergonha na cara Mas Eu quando recebi A proposta de jogar lá Eu falei Beleza Eu não vou poder ir Mas Eu vou receber o jogo Eu acho antecipado Né cara? Pô Os caras tão me chamando Pra ir pros Estados Unidos Testar o jogo deles Eles vão me mandar o jogo antes Não me mandaram o jogo antes Então Você testar um jogo antes Por mais que você fale bem ou fale mal Não é garantia de que você vai receber chave Principalmente se você for canal Mano Principalmente se for canal do Youtube O canal do Youtube é o marginalzito ali ó A gente tá na marginalidade ali do negócio A gente não é visto muito como profissional Infelizmente Essa é a verdade Embora tenha muitos canais Que tem alcance muito maiores E muito mais confiabilidade Que muitos sites Na hora de mandar chave Eles não olham isso Eles olham o site E se eles estão no Metacree Tem exceções Essas regras Claro Tipo Canais gigantes Como o BRQCDU Geralmente vão receber chaves Muito mais facilmente Mas o BRQCDU por exemplo Ele não falou nada de Dragon Wave Veio Guard Eu acho que ele não recebeu Tá? Não tenho certeza Mas eu acho que ele não recebeu Por exemplo Pra você ver como que teve essa prioridade Pra sites Tá? Vão ter uma exceção Ou outra exceção Mas o que acontece é isso Então não é Necessariamente Um boicote Com essa galera Que criticou Ou deixou de criticar É porque Essa galera É youtuber E a gente sofre A gente fica em segundo plano Infelizmente é isso Tá? E possivelmente Não teve um grande número de chaves Pra ser enviado Tá? Por mais que chaves Em teoria Sejam ilimitadas Eles acabam colocando limite Não interessa Se é ilimitado não E eles priorizaram Quem devia priorizar Claro Pode ser que Ah Vamos priorizar agora aqui Os canais As chaves que sobrou pra canais Vamos priorizar os canais Que falaram bem Pode ser que aconteça Pode ser que aconteça Não coloque minha mão no fogo Pra isso Tá? Mas falar que houve uma grande Manipulação de notas No Metacritic Isso não é verdade Porque quem tá reclamando Disso é quem nem coloca Nota no Metacritic Tá? Mas é mais ou menos assim Que funciona o envio de chaves O Kong Aconteceu algo bem semelhante Tá galera? O que aconteceu O que acontece com o Kong O que acontece Até com alguns outros jogos Também É que tipo assim Eles priorizam Quem vai Quem tem site E as vezes Perto do lançamento Que eles mandam E não dá nem tempo Do cara zerar Então Pro site As vezes eles mandam 20, 15 dias antes E pro cara que é influência Eles mandam 5 dias antes Isso as vezes acontece O Kong Eles mandaram basicamente Só pra sites Com exceção de alguns canais Que eu vi aqui Eu já vi outros casos De jogos da própria EA De que o cara Foi pros Estados Unidos Jogar o jogo Foi bem parecido com o Dragon Age E não recebeu o jogo No lançamento E nem falou mal do jogo Só comentou que ele jogou Então cara É um negócio mais comum Do que vocês imaginam É porque hoje A gente tá nessa discussão Calorosa De que Ai Tem uma conspiração por trás De que O jogo Tem essa temática Tem aquela Mas é um negócio Que já acontece Há uma pá de tempo Meus amigos E é assim que funciona É prioridade Pra site Site que coloca nota Vai receber quase sempre os jogos E se der Os canais recebem Infelizmente É essa a realidade É um marketing Como funciona E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Um beijo Até a próxima Tchau, tchau